Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar E o tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor